Hoje, sábado, está de volta aí, direto da Central do Telespectador. E eu preciso começar essa Central enviando um beijo especial para a cidade de Presidente Epitácio. Pessoal, toda semana chovem mensagens de Presidente Epitácio na nossa fanpage. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí em Epitácio. Já fui para Epitácio, linda cidade da região de Presidente Prudente. E tem uma dúvida que chegou aqui para a gente, uma telespectadora está em dúvida. É a Adriele Conte, de Arassatuba. Olha a Adriele aí, que linda a Adriele. Ela quer saber como é que faz a participação do Desafio da Coxinha. Não é que é a Adriele que é participada do desafio, ela diz que o marido dela tem condições de ganhar. Ô, Adriele, infelizmente o período de inscrição desse concurso cultural já terminou. Se não me engano, acabou no dia 20 de agosto. Então, na primeira temporada, não tem mais como o seu marido participar. Mas, fica ligadinha porque vem novidades por aí. Quem sabe ele vai ter uma oportunidade de comer coxinha aqui no nosso programa. Obrigado pela audiência, viu? Agora tem também a Josiane Santos Marques. Olha a Josiane aí. Ela é de Birigui. Ela diz que está ligadinha no Desafio da Coxinha. E está torcendo pelo pessoal de Birigui. Já são dois de Birigui que participaram. Se não me engano, são eles que são os representantes de Birigui no nosso desafio. E ela quer ser minha passageira no De Carona com o Zane. Um beijo para você, viu, Josiane? Agora vamos colocar aí um pedacinho do depoimento da Larissa Santana, que foi polêmico no Desafio da Coxinha. Olha só. Eu vou estar torcendo para mim em Guaraçaí, a família da minha mãe, minha madrinha, minhas primas, minhas tias. E em Lavínia, como eu não tenho parentes, lá vai ser minha mãe e meu padrasto. Pois é, pessoal. A Larissa falou que apesar de morar em Lavínia, a torcida dela está na cidade de Guaraçaí e em Araçatuba. Aí o que aconteceu? O pessoal de Lavínia falou que não é bem assim, não. Olha a Jéssica Rosa. A Jéssica aí, ela é de Lavínia, gente. Ela falou que não é nada disso. O pessoal de Lavínia está torcendo muito pela Larissa. A Larissa já virou celebridade em Lavínia. E que ela vai ganhar o desafio. Se não me engano, a Larissa come na semana que vem aqui no Desafio da Coxinha. Por falar em Desafio da Coxinha, vamos colocar o ranking do nosso desafio. Em primeiro lugar, olha só, está o Giovanni Oliveira, que comeu 17 coxinhas em 2 minutos. E em segundo lugar, o Ale Ueno, também de Birigui, que comeu 10 coxinhas em 2 minutos. O que será que vai acontecer no Desafio da Coxinha dessa semana? Começa agora com mais dois participantes. Ai, pessoal, eu fico nervoso aqui. Rola o desafio aí.